Música Conselho Consultivo, muito bom dia. Em 2012, cerca de 202 milhões de pessoas vão ficar sem emprego. As previsões são da Organização Internacional do Trabalho. O deteriorar do cenário económico global, o abrandamento do crescimento económico nas economias avançadas no terceiro trimestre de 2011, justificam a revisão em baixa das perspectivas evolutivas do emprego mundial. O relatório da Organização Mundial do Trabalho, divulgado esta segunda-feira em Genebra, argumenta que as políticas de austeridade em vários países estão a condicionar as perspectivas de emprego e são contraproducentes para o crescimento económico. Em números, a evolução do desemprego em 2012 aponta para os 6,1% e 6,2% em 2013. No médio prazo, o cenário mantém a tendência negativa e as estimativas apontam para a manutenção da taxa acima dos 6% até 2016. Em termos absolutos, este ano, cerca de 202 milhões de pessoas vão ficar sem emprego, mais 6 milhões do que em 2011. O relatório perspetiva pouco provável que o crescimento da economia mundial nos próximos dois anos seja suficiente para dar resposta aos cerca de 80 milhões de pessoas que devem ficar sem trabalho ao mesmo tempo. O agravamento da situação do mercado de trabalho fica a dever-se ainda à dificuldade de acesso ao crédito, em especial por parte das pequenas e médias empresas e às medidas de austeridade. Este é um dos temas em análise no Conselho Consultivo de hoje, que conta com a presença habitual às terças-feiras de António Gaspar e Jorge Neto. Aos dois, muito obrigada. Bom dia pela presença aqui no Conselho Consultivo. Vamos então começar precisamente com este tema, um tema que vem bem a calhar hoje é dia 1º de maio, dia do trabalhador, mas as perspetivas não são de mais trabalhos, são sim de mais desemprego. Como é que o cenário mundial vai ficar com tantos desempregados? Olá, Catarina, bom dia. É verdade, disse que hoje é o 1º de maio, dia do trabalhador, devia ser um dia de festa para os trabalhadores, não é? Devia ser um dia em que os trabalhadores comemorassem exatamente a sua condição de trabalhador, mas eu creio que é um dia triste, é um dia de tristeza, é um dia, digamos, de resiliência contra as condições que os trabalhadores hoje têm, aqueles que trabalham, porque infelizmente há esses milhões de todos que não trabalham, e o dia vai ser um dia triste. Bom, nós devemos nos recordar que 202 milhões, é a previsão da Organização Internacional do Trabalho, mas também no que nos diz respeito aqui mais próximo da União Europeia, devemos sublinhar que no início deste ano, em janeiro, eram 24 milhões aqueles que não tinham emprego, neste momento, acredito piamente que já sejamos quase 25 milhões, a Espanha leva acessivelmente um quarto desse volume de cidadãos desempregados, e a tendência é de facto para agravar. Eu recordo que na década de 70, 60, 70, até meados da década de 80, havia, digamos, um slogan, um slogan que era, que decorriu de uma prática que se passava na altura no mercado de trabalho e nas empresas, que era o small is beautiful, ou seja, quanto mais pena fosse a empresa, maior seria a sua produtividade, melhor servia, portanto, o contexto da procura mundial. Isso alterou-se profundamente a partir de meados da década de 80, sobretudo na década de 90, com aquilo que ficou, eu diria, tristemente conhecido, e eu de facto não gosto, desse movimento que se chamou, e que se chama globalização, e que sobretudo com uma, digamos, uma dinâmica de fusões e de aquisições um pouco por todo o mundo. E aí, essa dinâmica de fusões e aquisições veio, de alguma forma, contrariar o small is beautiful, era exatamente o contrário, portanto, o movimento contrário, quanto maior fosse a empresa, a ideia é gerar economias de escala maiores, e, eu diria, dispensar fatores produtivos, sendo que o primeiro fator produtivo a dispensar é o fator produtivo de trabalho. Isso não tínhamos dúvidas, há uma reestruturação de uma empresa, há uma fusão, há uma aquisição, primeiro fator produtivo a dispensar o trabalho, até porque o capital não o podem dispensar, ele é escasso, ele é necessário, e depois há todo um conjunto, digamos, de fatores, digamos, colaterais, que são a energia, os gastos logísticos, a implementação, enfim, um conjunto de dados que também não é por aí que as empresas têm, de facto, ocorrido. Ou seja, há, claramente, há um tempesta-pato, e esse movimento da globalização veio, dá um sublinhado muito forte na precarização do trabalho que hoje vivemos, e uma outra situação também que eu gostava aqui deixar bem claro e sublinhar, que eu não entendo, eu não entendo, ainda ontem estava a ver, a fazer uma pesquisa e a ver, de facto, que Portugal é o terceiro país da União Europeia em que o trabalho temporário tem um peso maior. Eu não entendo o trabalho temporário. Repare, o trabalho temporário tem 15 anos, 14, 15 anos. Antes, como é que as empresas sobreviviam? Tinha necessidade de contratar? Contratavam pessoas, quer dizer, a prazo, seis meses, porque se era pontual, contratavam as pessoas a seis meses, a três meses, a quatro meses. O que é essa praga? Para mim, é uma praga o trabalho temporário. Porque, repare, primeiro, desde logo, o trabalhador está a contratos de 15 dias, uma semana, renováveis. Um destes dias, vi uma peça numa televisão aí concorrente, em que entrevistavam três jovens, que estavam contratados a 15 dias, há oito anos, para uma das maiores empresas portuguesas, subcontratados, portanto, através do contrato temporário. Não tem qualquer tipo de garantias, ou seja, não tem subsídio de Natal, não tem subsídio de férias, se a pessoa precisa tirar férias, nesses dias de férias, não recebe, não tem qualquer vínculo com a empresa, não tem o seguro de saúde com a empresa, não tem absolutamente nada. E eu pergunto, então, mas antes de haver estas empresas de trabalho temporário, as empresas viviam, não é sobreviver, na altura se vivia bem, quer dizer, portanto, eram vacas mais gordas, as empresas contratavam as pessoas que precisavam, não precisavam de 10, contratavam 5, e também, na altura, não era necessariamente obrigatório fazer um contrato sem termo, portanto, podiam fazer contratos a tempo, porque é que agora essa chaga do trabalho temporário tem de dar mercado? Portanto, há aqui um conjunto de fatores que contribuem, de facto, para que esse número de desempregados que hoje no mundo inteiro, nós vemos no mundo inteiro, mas sobretudo na Europa, esteja a expandir, e eu digo-lhe, não vejo nos horizontes de mais curto prazo que essa tendência se inverta, pelo contrário, nós assistimos, sobretudo na União Europeia, que é o espaço que não está mais próximo, e, por exemplo, no caso da Espanha, está bem, diz-me assim, mas a Espanha, nos últimos anos, nos últimos 20 anos, conviveu com taxas de desemprego muito altas, mas quer dizer, mas o facto de ter convivido nos últimos 20 anos não quer dizer que continuam a conviver, e outros países também da União Europeia, em que a taxa de desemprego era tradicionalmente mais baixa, nós vemos hoje que essa taxa está bem mais elevada do que estava aqui há uns anos atrás, e a tendência de todas elas... uma taxa acima dos 6%, segundo a Organização Internacional do Trabalho. Até 2016, esta taxa deve manter-se mesmo acima dos 6%. São valores que mostram que o desemprego vai agravar-se, ou pelo menos manter-se em níveis tão elevados como agora. Um dos fatores apontados como responsáveis para esta situação é a deterioração do cenário económico global, e para isso têm contribuído, diz o Relatórios Políticas de Austeridade em vários países, que estão a condicionar as perspetivas de emprego. Eu pergunto-lhe, com a austeridade cada vez mais presente em quase todos os países, como é que vamos sair desta prática de desemprego cada vez mais agravado? Bom dia. Essa é um pouco a questão que tem vindo a ser suscitada por alguns economistas de relevo, tipo o Paul Krugman, indesignadamente, reforçando efetivamente que a austeridade em cima da austeridade apenas agrava a recessão e, portanto, é necessário ter uma perspectiva concreta de crescimento económico e de criação de emprego para que, efetivamente, estas políticas de austeridade possam dar a um resultado. E o que se tem verificado a nível, enfim, europeu, e não só, é que não tenha havido a preocupação pelo crescimento económico do emprego. Vemos agora a Comissão Europeia a anunciar que vai apresentar um plano, um pacto para o crescimento económico, mas manda a verdade dizer que essa tem sido uma questão negligenciada por parte dos líderes políticos europeus e isso, de facto, repercute-se no desemprego, porque, efetivamente, a austeridade leva à contração da economia, leva à diminuição da procura, nomeadamente a procura interna, e, obviamente, que isso tem consequência do ponto de vista do desemprego, porque as empresas não vendendo, não colocando os seus produtos no mercado, naturalmente, que têm que encerrar e o desemprego aumenta. A situação que hoje é divulgada relativamente ao desemprego a nível mundial é de veras preocupante, como o António aqui já disse e bem, traduz uma tendência relativamente à qual não se vê uma perspectiva de inversão, de ciclo, é uma tendência que tenderá a aumentar com o decurso do tempo e é mais grave ainda em zonas e regiões, como é o caso da Europa, onde o desemprego não atinge essa cifra média dos 6%, mas vai muito acima dos 10%, veja-se o caso de Portugal, estamos nos 14%, provavelmente atingiremos valores mais elevados nos tempos mais próximos, veja-se o caso da Espanha com 24%, mais 5 milhões de desempregados, que é, de facto, verdadeiramente assustador. Aqui, na Europa, é, de facto, que os problemas se notam com mais acuidade e com mais premência e tivemos, de facto, de estar todos preocupados com isso. Acho que é fundamental, sobretudo, enfim, uma nova visão por parte dos líderes, uma visão estratégica que privilegie agora sim e de uma vez por todas o crescimento económico do emprego e não exclusivamente a austeridade. Mas a contribuir também para este cenário estão nesta altura também países como os Estados Unidos e o Japão que tradicionalmente não contribuiriam tanto para este cenário. Naturalmente que o Japão tem uma envolvente conjuntural muito específica. Está hoje ainda a sofrer o impacto. Já estavam, enfim, há muitos anos, há mais de 20 anos em recessão, por virtude de uma série de erros cometidos nos anos 80, mas agora está a sofrer um problema ainda mais dramático que foi o desastre de Fukushima que naturalmente afetou a própria economia japonesa e, portanto, é um caso singular que tem que ser analisado também com outras variáveis. No caso dos Estados Unidos, há alguns sinais de retoma, designadamente de outubro para cá, as próprias bolsas subiram, o crescimento económico não tem sido mau, mas há uma perspectiva de abrandamento. O que se tem notado nos Estados Unidos é que não há um ciclo coerente e estável de crescimento, é um país que tem sofrido alguns selavanques do ponto de vista das perspectivas de crescimento económico e, portanto, daí esta ameaça de que o desemprego também possa aumentar nos Estados Unidos. Eu gostaria de só dar aqui uma nota final. Preocupa-me, para além da conjuntura económica desfavorável que vivemos em todo o mundo e digo que hoje de facto seja um dia triste para os trabalhadores porque de facto hoje o que está no horizonte para os trabalhadores é a volatilidade, é a precarização do trabalho, é a insegurança. Enfim, longe vão os tempos do emprego para toda a vida. Hoje os trabalhadores de facto vivem momentos de tensão e de intranquilidade porque não sabem o dia da manhã. Há que crescer a tudo isto há um dado novo que não é futurologia, é algo que está estudado e que ainda recentemente a Economist, a revista, a prestigiada revista da Economist, referia que é a terceira revolução industrial. Nós tivemos a primeira revolução industrial no século XVIII com a indústria têxtil e com a máquina a vapor no Reino Unido. Tivemos depois no século XX a primeira linha de produção da Fork que criou a produção em escala no domínio industrial e agora perspectiva-se no horizonte a revolução da impressora às três dimensões que vai permitir a digitalização da produção o que vai seguramente também levar ao aumento do desemprego a partir do momento em que isso vai determinar o encerramento de muitas unidades produtivas e de muitas empresas. E portanto... A história repete-se. Exatamente. Ou seja, eu acho que no horizonte de facto não há nada de positivo relativamente àquilo que seria desejável do ponto de vista do trabalho isto é estabilidade e segurança no emprego. Acho que psicologicamente e hoje neste dia de reflexão os trabalhadores e as próprias centrais sindicais e porque não também os próprios líderes políticos deveriam pedagogicamente elucidar explicar os trabalhadores que efetivamente a situação alterou-se radicalmente. Já não estamos no tempo do Estado do welfare state do Estado do bem-estar do pós-guerra. Esse tempo acabou. O próprio Estado social está em crise e tem que ser fortemente reformulado num direito que irá terminar mas tem que ser fortemente reformulado para sobreviver e portanto é necessário que os trabalhadores psicologicamente apreendam a nova realidade em que vivem e sobretudo que procurem dotar-se das capacidades necessárias para enfrentar estes tempos difíceis o que implica necessariamente especialização conhecimento trabalho árduo para conseguir enfrentar a adversidade. António Gaspar esta é uma realidade que se pode inverter ou as atuais legislações e falo inclusive de Portugal com tendência para uma maior flexibilização podem levar a um facilitismo no despedimento e a agravar o desemprego. Deixe-me falar uma nota com o seguinte nós no final da década de 80 havia uma corrente devidamente sustentada de ideias que dizia que as pessoas deviam ser libertas o mais cedo possível portanto para o lazer e para despenderem os seus rendimentos com a indústria ligada ao lazer e nesse sentido a idade de reforma era cada vez mais próxima digamos da idade das pessoas portanto não teriam de trabalhar tanto tempo o que assistimos agora neste momento é exatamente ao contrário portanto as pessoas pelo contrário vão ser libertas cada vez mais tarde têm de trabalhar cada vez mais para esse mesmo o lazer portanto há aqui no meio disto tudo qualquer coisa que falhe e o que falha e este o meu remato relativamente aquilo que eu queria dizer e que não acabei de dizer na minha primeira intervenção é que o que faz falta eu não tenho dúvidas nenhumas que é uma nova ordem económica social e política internacional porque este tipo de situações que é comum digamos ao mundo inteiro não se resolve sem haver uma nova ordem económica social e sobretudo política que tenha um conjunto de sustentáculos que façam inverter toda esta lógica eu até diria uma lógica digamos perversa daquilo que deveria ser digamos a libertação do trabalhador e pelo contrário é digamos cada vez mais o trabalhador está amarrado a uma situação portanto a uma situação digamos de longo prazo em termos do seu trabalho estava-se a referir em termos da legislação eu peço o seguinte digamos há muito tempo que se vinha debatendo em Portugal que o nosso código de trabalho devia ser alterado devia ser modificado porque era o código de trabalho anterior que estava a emperrar de facto a economia portuguesa e que não deixava criar mais postos de trabalho esse código de trabalho que amarrava os trabalhadores à empresa e a empresa numa certa determinada situação de querba de produção não podia ajustar o seu sistema produtivo naturalmente com todos os fatores de produção e aqui particularmente de trabalho que é o que interessa para o que estamos a falar não podia ajustar o fator produtivo de trabalho às necessidades da empresa bom nós não nos podemos esquecer que despedimentos coletivos sempre existiram quer dizer portanto não foi preciso entrar em vigor este novo código de trabalho para se verificar um conjunto de despedimentos coletivos não nos podemos esquecer também que foi na vigência do anterior código de trabalho que o desemprego em Portugal mais subiu que mais despedimentos se verificaram em Portugal portanto é certo que este novo código de trabalho sobretudo nas indenizações compensatórias por anos de trabalho vem beneficiar as empresas porque elas vão ter que pagar menos já não vão pagar um mês por cada ano de trabalho vão pagar era 20 dias agora já se falam 12 dias 15 dias irão pagar menos no caso de um despedimento mas eu diria que o código do trabalho é importante eu não digo que não seja importante é importante agora mais importante é a vontade das empresas quer dizer um empresário quando começa uma atividade ou quando está numa atividade eu acho que o principal objetivo dele não é pensar eu tenho que despedir de pessoas não eu tenho é que criar uma empresa sólida tenho que fazer crescer uma empresa tenho que dar um índice de produtividade à empresa para que amanhã eu consiga crescer e venha e tenho aqui um mercado de trabalho buscar mais pessoas para me ajudarem a crescer a empresa quer dizer agora se entra de uma forma enviesada no processo produtivo e pensar bom eu vou entrar com 20 mas se calhar daqui a não sei quantos dias já vou um mês ou dois meses ou três anos ou um ano ou o que for já não vou precisar de 10 ou vou precisar de 5 ou não vou precisar de 20 vou precisar de 10 é exatamente a perversão do que deve ser do que deve ser o trabalho portanto o empresário deve pensar que começa uma atividade e que essa atividade tem que se multiplicar e que aquelas pessoas que têm naquele momento não ou portanto digamos as melhorias tecnológicas e as introduções tecnológicas que todos estão a aparecer e que por si só são suficientes para libertar algum posto de trabalho alguns postos de trabalho não portanto isso há pessoas que têm de trabalhar com essas inovações portanto e o empresário deve pensar sempre que tem que multiplicar aquilo que vem do processo produtivo e não estar digamos à partida e à anterior com o pé atrás a dizer assim bom eu se calhar não vou necessitar destas pessoas vou ter que despedir destas pessoas portanto eu penso e penso de uma forma convicta que de facto é importante o código de trabalho é importante haver alterações sobretudo em algumas matérias que já não tinham digamos aderência hoje ou espaço e ao contexto que vivemos mas eu diria que não é definitivo nem é imperativo o facto que temos do novo código de trabalho que bom agora com o novo código de trabalho vamos evitar despedimentos não isso vai acontecer sempre e não há o novo código de trabalho que os vai evitar Jorge Neto só para terminarmos este tema o agravamento da situação também se fica a dever segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho há dificuldade do acesso ao crédito isto porque as pequenas e médias empresas ficam com maiores dificuldades esta é uma situação também que vivemos cá em Portugal sim é uma situação que vivemos cá em Portugal até porventura com mais evidência porque temos um problema seríssimo em Portugal de capitalização das empresas as empresas portuguesas estão fortemente descapitalizadas desde logo nos capitais próprios do ranking europeu penso que as empresas portuguesas estão no último lugar em termos de capitais próprios portanto há uma enorme escassez de recursos de capitais próprios para o financiamento das empresas mas há a crescer a tudo isso há uma sensação dramática de acesso ao crédito bancário que é conhecida e isso naturalmente que é negativa para o emprego porque há muitas empresas que sem acesso ao financiamento não conseguem comprar matéria-prima não conseguem fabricar produzir e vender os seus produtos o que significa a prazo o encerramento dessas empresas como aliás assistimos no dia a dia inúmeras empresas que vão encerrando exatamente por não terem capacidade para se financiar isso é de veras preocupante penso que enquanto a situação econômica a nível internacional se mantiver neste estado recessivo não há a grande expectativa da situação se alterar e portanto nós temos que estar preparados nos tempos mais próximos para um agravamento desta situação e para um maior encerramento o maior número de empresas que vão encerrar até que efetivamente a alteração haja uma alteração significativa da conjuntura económica que haja de facto liquidez no sistema financeiro e que essa liquidez chegue efetivamente às pequenas e médias empresas o que infelizmente em Portugal por muitas promessas pias que tenham sido feitas nos últimos tempos não está definitivamente a acontecer para terminarmos de olho da palavra ainda assim queria um comentário sobre a situação de Espanha que tem vindo a agravar-se nos últimos dias a situação de Espanha é dramática desde logo não só pelo desemprego que enfim é quase recorrente e é um fator perene infelizmente da situação económica espanhola mas sobretudo de facto pela situação dos bancos que estão fortemente descapitalizados relativamente aos quais já se fala inclusive na criação do bad bank ou seja do banco por onde seriam drenados todos os ativos tóxicos e o crédito mal parado que hoje existe nos principais bancos espanhóis e esta situação é preocupante porque se efetivamente a questão do financiamento do sistema financeiro espanhol do sistema bancário espanhol não for resolvida há uma ameaça séria no horizonte de que eventualmente Espanha possa ser objeto de um resgate é evidente que há promessas da parte dos governantes espanhóis de que isso não irá acontecer também já o vice-presidente do Banco Central Europeu a dizer que isso não vai acontecer nem poderia ser de outra maneira porque seria o pânico nos mercados mas de facto esta é uma situação preocupante espero sinceramente que a questão do sistema financeiro possa ser atalhada e que possa ser encontrada uma forma de recapitalizar e reorganizar o sistema financeiro espanhol porque de outra forma se Espanha de facto for objeto de um resgate é Portugal naturalmente que vai sofrer e muito em sua importância na relação comercial mas é também a própria Europa e em concreto o euro que é posto em crise não sabemos o que é que se passará no dia seguinte Tónio Gaspas dois minutos para comentar a situação espanhola a Espanha é parecida com a Irlanda mas não é a Irlanda portanto o problema principal da Espanha como nós sabemos é a banca a banca investiu durante muitos e muitos anos não nos podemos esquecer que aqueles anos em que a Espanha andou a crescer dois dígitos era a custa da banca a custa do crédito bancário para a construção e hoje de facto o que é que a banca tem? Tem ativos valorizados ou subvalorizados portanto ou seja na altura em que concederou o crédito o ativo tinha um valor hoje tem um valor completamente distinto e é isso que temos do TR1 portanto o rácio que faz a avaliação crédito concedido sobre ativos totais sobre os ativos digamos de risco está digamos a fazer perigar a situação da Espanha porque os bancos não estão a responder os bancos têm ativos que hoje têm um valor completamente distinto aqui eu só diria duas palavras para aquilo que se passou no Japão sobretudo há 15 e há 18 anos em que os principais bancos o principal banco mundial na altura do Sumitomo e os outros bancos todos faliram por a crise imobiliária no Japão que está bem é diferente é completamente diferente aquela bolha que está no Japão em todo o sudoeste asiático que atingiu os tigres asiáticos mas o que está a acontecer na Espanha particularmente no sistema financeiro é muito grave e é o que está a acontecer no sistema financeiro que está a catapultar a Espanha para as dificuldades que tem eu estou-me convencido que se não for um grande se não houver um grande esforço concertado dos principais atores no mercado espanhol políticos sociais económicos financeiros eu estou convencido que a Espanha não escapará mais tarde ou mais cedo a uma intervenção de um plano de ajuda estrutural um pouco idêntica àquilo que se passou na Irlanda porque a situação da Espanha é mais parecida com a situação da Irlanda do Congresso do que com a Portuguesa porque tem sido a banca exatamente eu diria a banca o leito motivo dos problemas principais da Espanha sobretudo a desvalorização dos ativos bancários que em termos do que é o ano e que de acordo com aquilo que impõe o Banco Central Europeu os bancos têm de cumprir quer este ano os 11% quer depois os 12% para o ano Muito obrigada aos dois pela presença aqui no Conselho Consultivo foi o Conselho Consultivo desta terça-feira primeiro de maio já sabe amanhã voltamos com mais temas para analisar